Silêncio Te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama, correndo eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Sou um miado pelos meus amigos Trocar o meu nome pra mexer comigo Minha família, todos protestam Dizem que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia desta vida Eu consigo dominar você É o abajur O inverno é tão cruel em minha vida Seu calor já não aquece o nosso lar Seu cantinho em nosso leito está vazio E a saudade ocupou o seu lugar Ao meu lado ainda está seu travesseiro Vejo a fronha com o seu nome bordado Vai à noite, vem de novo a madrugada Mais uma noite e amanheço acordado Agora E o abajur acesso Sobre o criado mudo Me faz lembrar de tudo Da minha ilusão E o poder todo aquece O seu lugar vazio Já não aquece o frio Da minha solidão Hoje eu estou com a cabeça virada Vou sair na madrugada Procurar uma mulher Pra mim não importa se é loira ou morena Se é grande ou pequena Hoje eu toco o que vier Vou colocar minha roupa preferida Colorir a minha vida Eu hoje vou brilhar Nem que eu passe em clara a noite inteira Mas sem cobertor de orelha Pra casa não vou voltar Mas se nada acontecer E meu plano der errado Eu vou ter que me vencer O trem tá feio pro meu lado Obrigado Obrigado